NIVO 2024 POR APENAS 1.000 RÉO VAMOS 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 MIA GALERA POR APENAS 1.000 RÉO A CARDELA VOCÊ PODE TER UM NIVO DECIDERIO NA SUA CASA É sério, não é doer Hoje é o grande dia de fazer O golpe da rica Meus amigos, senhoras e senhores Vamos colocar um falsa sorteio Aqui do carro, né? Que as pessoas vão pagar o número Só que na verdade, ninguém vai ganhar nenhum número Se isso vai dar certo, sei lá se vai dar certo ou não Mas o Paulo Vendedor vai tentar vender, né? Uhum Pra fazer essa palhaçada aqui, gente Eu vou comprar um carro VIP Com o dinheiro da vida real Vou comprar Lamborghini Aventador SVJ Vai ser essa mesmo E comprei Dá uma pegada nessa lindoca Gostou, cara? Do meu carro? Gostou? Sim, sim, da hora Fica muito de olho não, viu? Ficou olhando as coisas dos outros não Corre atrás do teu Não, não, tô sossegado Cara desuniu de brincadeira Mas ó Tá comprada Por que que eu peguei ela, gente? Porque ninguém vai querer comprar o outro lá Porque o outro não é VIP, né? Claro que eu vou fazer o golpe no jogo Não vou pôr dinheiro Da vida real pra galera comprar Mas isso aqui vai fazer as pessoas Comprar a rifa A rifa virtual Ó, o cara da moto tá me tirando, né? Tá de palhaçada, cara? Tá de palhaçada, rapaz? Cê acha que eu tenho medo de você, rapaz? Vambora, vambora Meu pau, bateu o pau do caralho Cabeu o pau do caralho Ô, comentou de novo de cor agora Vai tunando a minha nave rabuda Fala, fala, meu Gutierrez Deixa o meu carro daquele jeito, vai Deixa a minha Lamborghini azul aí Faz favor? Lola, desculpa Coloca ali, ó Você vai roubar meu carro? Cê não é da mecânica não, cara Tô meio fanha Ó, sai daí Cê tá com roupa de bandido Não, eu vou te deixar na melhor mecânica Que tá tendo dentro dessa mecânica aqui Ó, vai deixar roubar dentro da tua mecânica, ó cara de duende? Aí, cara Ó, outro mecânico tá dando com tudo de graça Que isso? Ué, mecânico, não tá tunando? Não, tô no Bip, vem no meu Bip Vai logo, deixa esse carro azul pra mim Azul, cor de água do mar do Oceano Pacífico Não, não quero conserto, não Eu quero deixar azul Ah? Não, eu quero azul água do Oceano Pacífico Esse aí é do Índico Aí, isso Isso, boa Boa, cara Isso que eu quero, é isso Não, consigo me escutar Você gostou, gostou? Essa mesma, deixa essa cor Essa cor ficou muito louca Uuuuh 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 que você precisa colocar meu é o número tem que deixar ele chamativo para fazer a venda que que você achou dessa roda aí tá lindo bota e coloca a roda aí tá ótimo tá boa demais a roda aí que você mostrou cara tá mexendo nessa roda mano você vai deixar na minha roda à vontade aqui que é igual melancia todo mundo come um pedaço eu quero comprar você quer blindar o carro ou não fazer o seguinte te dá de presente isso aqui fechou oi gostou de mim você gostou de mim gostei de você também aqui ó o chão vai te dar esse gosto de graça e fazer uma dança para nós aí vai dança para nós aí vai dança para nós aí a dança ó faz o seguinte certo só no meu número então se você quer uma dança gente ó se prepara primeiro a gente vai começar assim com a dança da cobra na cobra louca é a dança da cobra louca a dança da cobra louca preparado bom se preparando minha dança da cobra louca agora é dança Chega de delonga, vamos fazer a fotografia, meu amigo. Escolhi esse fundo dessa mansão assim pra dar um charme. Agora eu tô vendo se a porta é meio atrancada ou fechada. Não, porta aberta. Tá fechado, a dona Mema. E... Boa! Vamos para o Photoshop agora fazer uma bela imagem pra essa bela rica. E agora vamos jogar o anúnciozinho com aquele gosto. Autorizado pela cidade. Bota um emoji, autorizado pela cidade, mil o número. Descrição, apenas 100 números. Restantes, preço, mil e carro. Pronto. Autorizado pela cidade. Ó, botei pra gravar correndo aqui o primeiro pique e já caiu. Vamos ficar sem nadal aqui no nosso barato. O cara tá com uma casa, tipo, comum, né? É normal e fumando o Lamborghini. Opa! Opa! Vai Milão! Vai Milão! Tá acontecendo, meu povo! Vamos ficar só nadacinha! Vamos esperar o dinheiro cai. Caramba, eu nem imaginei que isso ia dar certo, cara. Já pode botar no Guinness Book. Eu sou o primeiro cara a fazer uma rifa no GTRP. Vai cair! Vai cair! Aquele ali comprou 10 números. Vai tomando! Vai Milão! Vai Milão! Ai, que da hora, cara! Só o pique caído! Só vai cair, né, que nós temos que agora fazer um barro aqui, né, gente? Ficar mais de boa, mais tranquilo. Ó, é assim que você faz dinheiro, rapaz. Foto, ó, foto na milionária da cidade, ó. Paulo Plênio, fazedor de grana na situação. Tá caindo muito dinheiro, cara. Tá caindo muito dinheiro. Deixa eu sair aqui da minha casa. Ah, tá escuro. Agora é hora de assalto, hein, pô. Vou deixar o dinheiro caindo aí. Aí, minha lambuzinha. Vamos dar uma volta aí. Eu quero até fazer um teste, gente, com esse carro aqui. Porque eu nunca dirigi esse carro aqui no GTRP, tá? Esse modelo aqui. É a primeira vez. Então uma coisa juntou na outra. Ó, vai aproveitando aqui que vai ter mais coisa, tá? Tô com umas tramoias na cabeça aqui. Aguarda aí. Enquanto isso... Ó, vai cair! Enquanto vai cair na grana, eu quero fazer um pedido pra vocês. Todo vídeo eu tô pedindo. Eu sei que é chato pra miséria. Mas vota em mim que eu tô concorrendo ao prêmio de streamer, maior streamer do Brasil esse ano e também tô concorrendo ao prêmio de personalidade do ano, gente. Primeiro eu peço pra vocês votarem no streamer do ano. Que vale mais a pena ainda pra mim. Acho que pra mim faz mais sentido. Mas eu quero ganhar os dois. Se ele puder me ajudar e a gente colocar também o nome do GTRP no topo. Mais do que o jogo já tá. Mas eu acho que o jogo merece muito mais reconhecimento. E eu quero assumir essa responsabilidade aqui. Se eu ganhar, subir lá no palco e falar mais sobre esse vídeo maravilhoso que a gente tanto ama, tanto adora. Tá aparecendo aí na tela como vai votar. É extremamente fácil e rápido. É cinco segundos do teu dia e você já vota. Todos os dias dá pra votar. Se você contabilizar um voto por dia. Vamos supor que esse vídeo pega um milhão de pessoas. Se metade votar, dá 500 mil votos. Se todo mundo votar, dá um milhão e nós ganhamos todos. Então conto vocês aí porque é a comunidade que faz tudo. Viu, gente? Obrigado. Deus abençoe. Sai do automático. Não esquece de votar, tá? Se não votar vai pegar frieira na bunda. Peraí, 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 peraí. Só um minuto. Aqui é o editor do Paulo. E primeiramente... Não, eu não fui demitido, ok? Fica tranquilo. Segundamente, Paulinho já viu esse vídeo, mas sem essa parte agora que eu tô falando. Então, já que ele gosta de zoar e trollar todo mundo, que tal a gente dar uma trollada nele? Seguinte, na hora que ele foi comprar o carro, que ele tava fazendo pagamento, deixa nos comentários que o número do cartão de crédito dele vazou. Ele vai ficar maluco quando ele ver os comentários. E torço pra que dessa vez eu não seja de fato demitido. Tamo junto, é nóis. E o dinheiro tá caindo, o dinheiro tá caindo. 10 mil aquele ali mandou. Ó! Pô! Ela tá tudo muito bom. Todo mundo quer ter uma Lamborghini dessa, né gente? Levar uma dessa aqui no jogo, olha só. Mandei o Pix aí. Ó, mandou mensagem. Parabéns, você é o ganhador, cara! Ó, muito obrigado, hein! O ganhador, cara! Você acaba de ganhar, não ganhou a Lambo, mas ficou em terceiro lugar do bilhete premiado. E você vai levar pra casa um pastel de trigo de queijo e dois copos de caldo de cana. Pode ir até o barzinho mais próximo e retirar o seu prêmio, beleza? Positivo, então. Você não vai entregar pessoalmente isso aí não? Você quer receber pessoalmente? Ai! Não sei não, talvez eu vou morrer agora! Estelaram eu. Tá a cara eu longe. Ó, marca do sangue. Quanto será que eu já tô de grana aqui, gente? Já tamo com um milhão. Ô, louco, cara! Ô, louco, gente! Vou falar pra vocês. Eu tava com 600 mil, eu acho. Eu não tô louco. Devia ter mostrado pra vocês antes no vídeo. Ó, cara! Ó, de verdade! Eu não tô conseguindo concentrar. Tô vendo o dinheiro entrando. Isso deu muito bom, bicho! Deu muito bom! Um! Dois! Olha, deu muito bom! E eu vou colocar de novo, cara! Pra subir o anúncio fica afrodado aqui mesmo. Autorizado pelo fluxo. Tá, Ross? Tem o real. Passaporte no anúncio. Aí, deixa aqui mais um. Deixa subir. Ó! Que coisa mais boa! Vem caindo. Vem entrando. Vou ficar de boa aqui. Só assistindo um pouquinho. Bom, gente. Depois daí foi caindo. Dinheiro a par de rodo. Um atrás do outro. Todo mundo quer levar um carro desse pra cidade. Até porque ele custa 150 reais na vida real, né? Então, né? O dinheirinho do jogo ali. Os caras... Mil real no jogo não é nada, gente. Pra quem não tem muita ciência aqui no jogo. Mil real não é nada, tá? Mil real no jogo, no caso, né? Só que de grão em grão a galinha enche o papa. Então foi caindo dinheiro. Papá de rodo. Foi enchendo o caneco. O meu canequinho ficou cheinho de dinheiro. Mas não poderia parar só por aqui. Eu precisava fazer mais alguma safadeza. Alguma tramoia. Alguma sacanagem. E foi aí que vai acontecer o que vai acontecer logo aí em seguida. Mas já vai aproveitando e dando like no vídeo. Curte o vídeo aí. Se vocês estão gostando dessas paranaias. Paranauê. Que eu sempre invento umas coisas loucas aqui pra trazer pra vocês. E se vocês apoiam essas loucuras, vocês tem que dar o like. Eu tô tentando pensar fora da caixinha. E aí, cachorro bem que é essa? Pitbull sem coleira. Capetzal do mangue. Suave, parceiro. Mais suave que pena de pavão. Travesseiro de algodão 21 polegadas. É isso mesmo. Tá ligado, velho? Olha só. Peguei teu contato na praça aí, mano. Com... Tá ligado, né? Com os parceiros, mano. Tô com umas armas aqui pra vender, parceiro. Tu não corre louco aqui pra vender essas armas aqui. Não tá fácil. É umas armas raras aí. Tu tá querendo? Eu não coloco mão em arma não, amigo. Não coloco arma, mano. Coloco mão em arma não. Sou do bem. Tá entendendo? Travaio, né? Sou do bem. Sou dono de padaria. Mas da honestidade, honestidade. Ó, isso aqui é... Isso aqui é arma de colecionador. Não te interessa nada. Eu coleciono só funko. Entendeu? Ô, você matou o cara aí. Você tá vendo que você matou o cara? Tem que matar o cara aqui. Mas obrigado aí, cara, pela oferta, viu? Obrigado pela oferta. É isso aí, mano. Valeu. Tá no seu interesse tão? Suave? Tô suave. Tô de boa. Beleza. Ó, estropelou o cara aí, bicho. Olha aí o que cê fez. Ó o que cê fez com o cara aí. Cê é louco. Cê é louco, meu irmão. Cê é louco, rapaz. Matou o coitado do cara aí, ô. O cara tinha muitos anos pela frente da vida. Muitos anos pela frente. Ô. Não. O cara pegando meu anúncio no Elixir pra vender arma pra mim. Pegou na praça. Nossa, que cena de crime isso aqui. Cara, não aguento mais. Tem muito dinheiro. Caiu. Eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Os caras loucos. Eu tô ficando louco, bicho. É mal médico. Aqui, meu Deus do céu. Eu tô conseguindo concentrar não, gente. Dois caras feridos no chão. Estão grudados igual o cachorro e cadela no cio. Acho que estavam galando, procriando, tentando fazer amor com o buraco do amor. Exalando o feromônio da tensão da hora H. Aguardando a entrega. O cara quer a entrega da galá por causa de cana dele. Só pegar na padaria mais próxima. Quanto de dinheiro será que eu já... Não, vou deixar pro final do vídeo. Vou deixar pro final do vídeo. Bom, eu não me contentei e sentei no banco da praça pra ver o dinheirinho subindo. E subia muito rápido. Um atrás do outro. E eu com sorriso estampado de orelha a orelha. Vendo o dinheiro subir. Já compraram a rifinha, gente? Já compraram? Vamo tá comprando, vamo tá comprando. Lamborghini, anúncio tá aí. Vamo comprando, galera. Vamo comprando a rifinha, coringa? Vamo comprando? Ô cara maquiada, vamo comprando rifinha? Vamo que vamo? Vamo. 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 Você tá me ouvindo, buzina duas vezes. E você é mudo, buzina uma. Se não, buzina duas. Mas não entendi. É uma ou duas? Não entendi. Você é mudo, sim? Uma. Duas, não. Entendi, meu chegado. Você já comprou a minha rifinha de Lamborghini? Uma buzina pra sim? Duas pra não? Então vamo comprar, meu brother. Abra aí o seu OLX. Tô rifando Lamborghini Aventador. Mil real o número. Isso. Vai dando uma olhada. Vamo já adquirir o seu bilhete. Quero pegando o telefone. Será que vai mandar? Será que vai mandar o dinheirinho? Manda aí milzinho, amigão. Garante já o seu número. Só pra eu saber se você vai mandar mesmo. Se for, manda mil e um reais. Que eu vou saber que foi você que mandou. Já que você não fala. Ô, loirinha. Chega mais. Tá indo dormir aonde, hein? Você tá indo dormir fora de casa? Com um colchão desse tamanho? Beleza? E aí, buzeiro aqui do GTA. Eu sou o rifador aqui. E aí, beleza? Sou o Diogo da rifa lá. Tá querendo comprar? Comprar rifinha? Que isso? Que isso? Corta, Angus. Corta. Alamba aí, galera. Alamba aí da rifa. Quer entrar, gatinha? Pode entrar. Minha gata. Todo mundo é mudo nessa cidade? Olha, cara. O cara andando no samodino ficou atropelado ainda. Quer contratar meu job? O que é o teu job? O que é o teu job? O que é o teu job? Como assim job? Ô, louco. Eu não tô aguentando mais falar cabinho, moça. Tô pilando. Tô estragou o carro ainda. Aí. Bora. Bora, minha baby. O que você acha de eu rifar? Pra contratar o que, minha querida? Você tá com o maior bafo de água aí. Bafo de água suja. Vai lá comprar um enxaguante bucal lá na lojinha. Vai lá, tô te esperando aqui. Vamos lá junto comprar um enxaguante bucal. Vamos? Vem comigo. Sai fora do meu carro, demônio de mongaguá. Sai fora! Carro ou praia! E aí, jóia? Carro ou praia! Eu tô louco! A onda roça! A onda roça! A onda roça! Vai da lula! Vai do meio, desgraça! Não vai dar pra rifar mais, vai quebrar a lampo. Estragou! Estragou de novo. Passar outro kit. Nossa senhora! Tô perdendo o foco aqui, gente. Aqui, né? Agora tá no outro. Olha, 100 mil, cara. Tem maluco que compra 100 mil. Nossa, é a minha vida. Nossa, bateu uma bandagem aqui. Arrumar o carro. Arrumar o carro que eu parar com essa palhaçada de Cabo Prey. Senão vai acabar dando ruim. Calma praia, rapaz! Tá matando o cara aí, para de matar o cara aí, doido! Tá matando o cara aí, carai! Deixa o cara em paz! Deixa o cara em paz! Eu ia atropelar ele, não, Sérgio? Filantra! Boa, cara! Boa, cara! Valeu aí! Entra no carro aí que eu vou te salvar a tua vida, maluco! Tô com muito dinheiro agora! Eu sou rifeto! Não tem nada pra fazer mais! Já zerei a vida, maluco! Muita grana! Muita grana! Sobora, malandro! Qual que é o carro? Coisa boa, hein! Mano, era carro normal! Esse carro aí? É! Eu acho que é! Ih, quitou! Ih, quitou, cara! Quitou tranqueira, bicho! Viu que ia morrer aí, ó! Safado! Você precisa contar comigo aí, meu amigo! Aproveita e já compra a rifa da Lamborghini aí! É nóis, meu brother! Tamo junto, hein! Comprei a rifa da Lamborghini aí, cara! Quanto que é? É mil real! O número! Mil real? É! Tá, manda o celular aí que eu vou comprar! Não, mas mandar o celular, cara, aí não funciona assim! Ó, mas pode falar com você, cara! Eu não tenho também! Como é que faz? Tem dinheiro que eu tô pensando em ajudar os outros! Eu fiz isso aí de coração, tá? Pra te dar uma ajuda aí! Tipo, não quis deixar você morrer, não! Pô, é nóis, mano! A gente tem que plantar a sementinha do bem, cara! A gente planta o que colhe! Tá certo, meu brother! Então, plantei o bem aí, quis salvar você aí pra deixar você bem! Bem na saúde e bem na fita, beleza? É nóis, tamo junto! Pronto! Então, nem todo mundo tem condição de comprar, gastar dinheiro assim! Então, dessa vez eu vou abrir uma exceção! Chequei nas gravações vários contatos que manda, né? Que ali aparece o telefone quando o pessoal manda! E liguei pra esse daí! Vai vendo! Alô! Alô! Quem deseja falar com a minha pessoa? Eu sou o Juninho! Cara, deixa eu te fazer um pedido! Eu tava... Tava aqui, mexendo aqui! De um negócio seu! Tô precisando comprar um item de roupa! Custa 5 mil reais! Cê não pode me dar, não? Me ajudar? Posso! Posso! Eu sei quem enche o saco e tal, né? Mas não sei! Se ele puder ajudar! Tô! Pelo louco, Deus meu! Ué! Desligou! Desligou! 804484 Música 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 Alô Também não atendeu Opa O cara, deixa eu te fazer um pedido Porque o seu contato com um colega aqui Ele disse que você tá trabalhando Com umas coisinhas É Você não pode me dar uma oportunidade não, cara? Oportunidade de que? De trabalhar contigo aí, não sei Qualquer coisa que der pra eu fazer Eu tô tentando comprar até um item aqui Pra trocar de roupa, eu não tenho 5 mil Cara, cola na área De risco 16, viado Tá, você pode me emprestar 5 mil, irmão? Ou não dá? Véi E pra você que quer Que eu não seja de fato demitido Vota nele Na premiação de streamer E personalidade do ano É nóis Caramba, Guilherme